Olá, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para você 5 passos que homens inteligentes seguem para ter a melhor avaliação do seu seminovo na hora da troca. Eu sei, meu amigo, que todas as vezes que você foi, se é a primeira vez, que você chega na concessionária de carros, trocar o seu carro usado por um carro novo, sai frustrado, porque eles não dão a devida avaliação no seu seminovo. Você fez as revisões em dia, deu direitinho, lavou bem o seu carro todas as vezes, a pintura está ótima, fez as revisões preventivas, tudo possível para manter o seu carro top. Aí chega na hora de trocar por um carro novo na concessionária, a loja, às vezes a própria marca, paga muito mal. Então eu vou te dar agora 5 pontos que você vai levar em consideração para ter uma avaliação melhor, avaliação justa do seu carro usado. Mas antes disso, não deixa de me seguir aqui, tá bom? Primeiro ponto, leve o seu carro limpo. Parece básico, mas é a verdade. Eu recebo muitos carros na concessionária sujos. A primeira impressão é a que fica. Leve o carro limpo, dentro principalmente. Segundo ponto, as revisões do carro têm que estar em dia. Meu carro vai fazer 40 mil quilômetros, estou na quarta revisão, tem dois anos que eu tenho ele e vou trocar. Aí não faz a revisão para não ter esse custo. Na hora da avaliação, a concessionária vai descontar esse valor. Além do que, a gente sabe que não foi feita a revisão no carro. A melhor coisa é você fazer a revisão. Leve as devidas revisões em dia. Terceiro ponto, ligado a isto, leve o manual. Se você tiver manual, notas fiscais de peças que trocou no carro, tudo que você possa comprovar, cuidado que você teve com ele. Te ajudar a argumentar, a mostrar que o carro é de primeira. O quarto ponto, pneus. Não vai com pneu careca, sem a devida condição para poder rodar. O pneu tem que estar, pelo menos, dentro de uma classificação de segurança, meia-vida, um pneu usável. O que eu pego na concessionária de carros com pneu careca é complicado. Nós vamos descontar da avaliação o valor da troca do pneu. Aí, nós vamos trocar por um valor, claro, que a gente sabe, que a gente garante que vai achar no mercado. E o quinto, último passo, é todos os itens do carro. Os vidros elétricos, principalmente, o ar-condicionado, se ele está funcionando corretamente. Muitas vezes, a gente entra no carro, liga o ar-condicionado e vê que ele está sem gás, porque o dono usa muito. Uma vez por semana, você tem que ligar o seu carro, testar o ar-condicionado. Mesmo que você não use, ou por algum motivo não gosta, ou tem rinite, enfim, alguma questão alérgica, ar-condicionado, quando não usa, o gás acaba. Passa os testes no seu carro, antes de levá-lo na concessionária. Então, cinco passos simples, mas que vão te ajudar a ter uma melhor avaliação do seu carro. Se você ainda não curtiu, dá o like agora nesse vídeo, compartilha ele. E, por favor, escreve no comentário, se você tem alguma outra dúvida, algo que eu possa te ajudar na troca do seu carro, algo que você quer que eu esclareça. Coloca aqui no comentário. Tá bom? Valeu, até a próxima.